Bom dia a todos. Temos quórum de quatro diretores, portanto aptos a deliberar. Temos a ata da 39ª reunião pública para ser aprovada. Pergunto aos diretores se tem algum destaque. Se não tem, considero aprovada. Passo ao nosso secretário a ordem de qual será deliberada a pauta de hoje. Bom dia a todos. Informando a ordem que foi aprovada pelo diretor-geral substituto. Iniciando pelo item 3, 9, 12, 4, 16, 23 e 24. E depois a sequência normal. Informando também que foram retirados de pauta os itens 10, 11, 13, 14, 15, 27 e 28. Informando também que os itens 5, 6 e 8 serão deliberados apenas no final desta reunião. Então, de forma que passa a chamar o item 3 ao processo 48.500, 23, 71, 2015 e 14. Reajuste da reforma de 2015 da cooperativa de eletrificação rural Itur-Mairink, a partir de 30 de outubro de 2015. Diretor-relator, doutor André Pepecone. Trata-se de um reajuste de cooperativa. Estamos tratando da Serim. A Serim já se tornou permissionária de serviço público de distribuição. Atende 10 mil unidades consumidoras. E o atendimento a essa quantidade de consumidores lhe proporciona uma receita anual da ordem de 12 milhões de reais. E, em 2014, as tarifas da Serim foram, em média, reposicionadas em 4,05%, sendo 9,19% devido ao componente econômico e menos 5,14% devido ao componente financeiro. E o ato que homologou as tarifas do processo passado é a resolução anel 18 de 17 de 29 de outubro de 2014. Pela nota técnica 280, a Superintendência de Gestão Tarifária, então, procedeu aos cálculos do reajuste agora de 2015. E a Procuradoria Federal, na ANEL, conheceu da minuta de resolução e a chancelou. E informou que hoje, em 27 de outubro de 2015, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico, administrado por esta ANEL, e identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico, registrado em nome da Serim, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 538, de 2013, e ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria vistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, o reajuste tarifário anual da Serim conduz a um efeito médio em 2015 de 31,86%, sendo 31,79% na alta tensão e 31,86% na baixa tensão. Os principais fatores que levaram a esse efeito médio decorrem do seguinte. Primeiro, do reajuste dos itens da parcela E e B, depois da inclusão dos componentes financeiros a serem apurados nos próximos 12 meses, e também considera-se a retirada dos financeiros do último processo tarifário. E, além de tudo, também tem a transição dos descontos dos consumidores rurais B2 para o limite estabelecido no decreto, o que conduziu a um efeito médio maior para o grupo baixa tensão. E aqui nós estamos falando do decreto 7891, decreto esse de 2013. Bom, a atualização da parcela E e B contribuiu para o efeito médio, então, em 26,19%, sendo 20,74% referente à parcela A e 5,45% referente à parcela B. E, em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no reajuste atual, para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com uma redução de 0,63%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior e a alteração dos descontos do B2 representaram o aumento em torno de 6,30% no reajuste. E, desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores, de 31,86%, representa a conjugação, então, desses três movimentos. E o gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram o efeito médio. Temos, então, a... Vou interpretar aqui o gráfico 1 melhor, lendo a tabela 2. A tabela 2 está abaixo do parágrafo 12º, onde a gente tem os componentes da parcela A, que são formados pelo transporte, compra de energia e encargo. O encargo contribuiu com 13,59%. A energia com 7,84% e o transporte houve uma redução de 0,70%. No encargo, cabe destacar que o maior componente, quase que a integralidade do encargo setorial, diz respeito à CDE, Conta de Desenvolvimento Energético. A energia comprada teve um aumento de 7,84%, o que isso fez com que, considerando o valor do transporte, a parcela A aumentasse 20,74%. Já a parcela B, que diz respeito à remuneração da permissionária, o aumento é de 5,45%, o que conduz a um índice econômico de 26,19%. E aí, esse índice acresce os valores dos componentes financeiros, que vão ser recolhidos no próximo período de 12 meses. No caso aqui da permissionária, ele é negativo, ou seja, feito a conta nos 12 meses passados, arrecadou-se um pouco mais do que deveria. Então, agora está sendo devolvido para o consumidor, o que conduz a uma redução de menos 0,63%. Isso em função de índices projetados, que foram calculados no reajuste do ano passado. E isso faz com que o componente financeiro, então, alcance, considerando o econômico, 25,56%. Só que aquele valor que foi arrecadado no ano passado, de 6,30%, está sendo retirado da tarifa agora. E com a retirada desse valor, então, o efeito médio a ser percebido pelo consumidor chega a 31,86%. Sobre a parcela A, então, como nós pontuamos, destaca-se o índice mais expressivo é a CDE, isso devido ao reajuste do valor unitário do encargo da taxa de fiscalização do setor elétrico, com aumento de 1,56%, em razão da mudança da metodologia aplicada ao cálculo, que passou a adotar agora o fator de carga. Outro ponto foi a questão da aquisição de energia em relação ao processo anterior, isso contribuiu com mais 7%, e essa alteração é explicada principalmente pelo aumento da tarifa de energia da supridora dessa cooperativa, que é a CPFL Piratininga, que foi impactada pelo encargo CDE, a energia contra a CR, pelo mix de energia. E, por último, a redução do fio, que deve ser a variação do aumento dos valores do CURG da supridora. Bom, na parcela B, o aumento é de 5,45%, aqui o que foi incrementado foi o IPCA acumulado de 9,49%, subtaído o fator X de 1,15%. Isso fez com que a composição da receita da permissionária contra os bultos, eu estou no gráfico 3, alcançasse um valor representativo de 20,8% da tarifa, custo de transmissão 2,9%, custo da distribuição 45%, encargo 11%, ICMS 18,6% e PIS COFINS 1,2%. E sobre os componentes financeiros, no que diz respeito a eles, que vão ser recuperados no próximo tarifário, a variação é negativa, e destaca-se o financeiro referente à última parcela do recalco da pós-regação da realização da revisão tarifária de 2012, que contribuiu, então, em menos 2,16%. E aqui cabe, senhores, fazer uma análise da devolução da tarifa, então, eu estou no gráfico 4, nós temos um, em verde, o IPCA, que é a variação de outubro de 12, outubro de 15, a variação do IGPM em vermelho, e aqui a gente observa que o IPCA, ele se superpõe ao IGPM, temos a tarifa de C da Serim em amarelo, e a tarifa da supridora da Serim, que seria a margem natural de comparação, que é a CPFL para Piratininga azul, então, mesmo com o incremento tarifário, a tarifa da Serim ainda é inferior ao de sua supridora. Aqui vale o registro, que é uma concessionária com mercado próprio inferior a 500 MW, e que tem uma tarifa inferior à sua supridora, que é a CPFL Piratininga. Ressalta-se também que o percentual do reajuste, que apesar do percentual do reajuste no processo tarifário, verificou-se, em média, tarifas maiores em relação às tarifas vigentes em 2012, e a evolução tarifária inferior à variação do IGPM, que foi de 17,13%, e do IPCA, que foi de 23,73% no período. E também está sendo incrementada a subvenção da CDE, que é o valor para fazer face à política pública do governo federal, e ser repassado mês a mês, e a parcela entre outubro de 15 a setembro de 16, no caso dessa permissionária, é de R$ 13.097,27. Bom, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48500-02371-2015-14, voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuta anexa, a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da Serim, e a vigorar a partir de 30 de outubro, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 31,86%, fixar a tarifa de energia e de uso do sistema relativo ao suprimento pela CPFL Piratininga, fixar o valor da cota CDE e ProInfa, e homologar, então, o valor mensal de recursos da CDE de R$ 13.097,27, a ser repassado pela Eletrobras da Serim, de modo a custear o desconto ser tirado da estuda tarifária, é o voto. Em discussão? Bem, aqui eu acho que, como em outras permissionárias, como não é o primeiro ano que está sendo cobrada a CDE, então ela, de fato, essa conta CDE está impactando em grande medida no reajuste dos 31% que está previsto aqui, 13% é só conta CDE, E aí tem a retirada também, que foi bem colocada, dos componentes financeiros de 6%, e a compra de energia, muito em função do mix da energia da CPFL, que foi majorado, que é a principal sofridora. Então, não tem muita coisa diferente disso. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. e proclamo que a diretoria decidiu conforme relatado pelo relator da matéria. Próximo item.